Fox Filme do Brasil com orgulho apresenta uma versão brasileira de IC São Paulo Marlon Brando E Il Brunner em Mori Turi Com a estralando Janet Marlon E a participação de Trevor Howard E aí 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 Mori Turi te salutant Os que vão morrer te saúdam Saudação dos gladiadores romanos a César Japão, 1942 Consular do Alemão, Tóquio Não, não é o senso da traição, Almirante Eu não sinto isso Mas me disseram que iria comandar o nosso próximo fura-bloqueio Já me imaginava na ponte levando este navio do... Do Japão até Bordeaux Sabe onde me imagino Em breve, em casa, na cama com minha esposa Tenho uma esposa, Cruz Não, senhor Talvez aqui em Tóquio nem precise Sr. Cruz Esta carga Santo Deus Como precisamos desta carga E o Capitão Miller é um homem de tanta experiência Olhe Amanhã minha experiência vai-me por aqui Num belo submarino japonês Tenho de ensinar aos nossos amigos A tática de lobo que usamos Para liquidar tantos navios aliados no Atlântico É uma missão que não me entusiasma Eu sou lhe grato pela maneira de explorar Almirante É a maneira pela qual nós, oficiais ou Almirantes Cumprimos ordens A propósito Se tudo correr conforme o plano Nossos caminhos se cruzarão Sr. o Capitão Miller quer ser recebido E está impaciente Manhã péssima Ninguém está satisfeito Mande o Capitão Miller entrar Almirante Wendel Na marinha mercante o comandante escolhe sua tripulação O que está fazendo aqui? Que eu me dane se navego com isso Dois assassinos Mais dois assaltos com armas mortíferas Este ladrão de propriedade do governo Outro declarado inimigo político É um bom meio de devolver esses canalhas para a Alemanha E o Capitão que merece Desculpe, eu não posso aceitá-los Mas são apenas um punhado, Capitão Não quero um punhado de moscas na minha sopa Nós lhe demos todos os homens disponíveis que tínhamos E devo lembrar-lhe, Capitão, que não tem condições de recusar Sr. Cruz Quer deixar-nos a sós? Fique aí mesmo, Cruz O Almirante Wendel vai dizer Que o meu último navio foi torpedeado no Oceano Índigo Ora, isso é sabido Não foi burba Mas na hora do ataque Eu estava encharcado de rum O Capitão Miller declarou Que esteve três dias na ponte Com um queixo infeccionado Foi lancetado Administraram-lhe drogas Nenhum alívio Então o Capitão tentou a bebida Parece que isso lhe produziu certo alívio O Torpedo não sabia que eu tinha bebido Não pudemos entrevistar o Torpedo Dê-se por satisfeito Com o Almirante Wendel Mantém sua confiança em você Crie-me, Miller Aceite o navio Vai evitar uma série de consequências Posso enfrentar qualquer consequência Não me referi a você Mas há uma tendência Para se acreditar Que certos comportamentos Dominam uma família Meu filho Está de serviço na área do Mar do Norte, não está? Meu filho é um esplêndido oficial Um dos melhores Não osariam Sim, Sr. Miller Já osaram A carga, Sr. Crane Talvez seja na atualidade O artigo mais importante do mundo É quando a gente está a ter quer mais um pouco de chá Não, não, obrigado A carga, Sr. Crane, é borracha Borracha? Um navio chamado Ingo Deixará Tóquio Levando sete mil toneladas de borracha virgem Sete mil toneladas de borracha, Sr. Crane Manterão todo o exército alemão sobre rodas Pelo menos Pelo menos por três meses Esta música incomoda? Não Quero ouvir o segundo movimento? Não Eu me alegro que admire meu quadro Eu comprei esse Kirchner em... em Zurich Paguei muito por ele, mas não pude resistir Veio de Zurich, Sr. Crane É, minha família vive lá Sr. Crane O senhor não tem família É um alemão Herr Schroeder Tem vivido em um domínio ingles aqui na Índia Com um falso passaporte suíço nos últimos três anos Era oficial da reserva em um batalhão de engenharia de demolição Quando recebeu ordens para se apresentar para servir, deu as costas a seu país E conseguiu sair da Alemanha com a maior parte dos seus fundos Não estou surpreso por... por ter me descoberto Só por ter demorado tanto Ora, não foi isso Não tivemos necessidade de você até agora O que nos espanta é que não oferecesse seus serviços aos aliados E se enterrasse aqui Eu me enterrei? Acho que tenho aqui tudo o que queria ter Tenho meus livros, minha música Uma modesta coleção de artes A visita de uma bela senhora E o que mais eu valorizo Meu sossego E deixe-me... deixe-me poupar seu valioso tempo Coronel Stater, eu não tenho intenção absolutamente de explodir Este navio Nós não queremos que estoure este navio É precisamente o que não queremos que faça Nós queremos que salve este navio Quer que o salve? Herr Schroeder, como sabe, os aliados estão em falta desesperada de borracha Por mais que os alemães queiram a carga Nós a queremos mais e vamos capturá-la Sei Bem, e por que veio a mim? O furo a bloqueio alemão tem ordens para afundar a aproximação do inimigo Mas se um engenheiro, perito em demolições a bordo do navio Desarmar todas as cargas de afundamento Quando quiser afundá-lo O capitão terá a maior surpresa Surpreso também ficará o engenheiro se viver a esta idade madura Claro, haverá meios para que esta aventura não seja bem sucedida Eu, talvez uns mil Mas se vingar os governos aliados ficarão muitíssimo gratos E se falhar? Os alemães o matam Preferíamos um profissional, naturalmente Mas não existe nenhum qualificado perto de Tóquio para ser chamado a tempo Schroeder Se capturarmos sete mil toneladas de borracha Isso irá salvar milhares de vidas e encurtar a guerra contra Hitler Coronel Stater Olhem nos aspectos Aspectos claramente suicidas do seu esquema Eu não acredito que as guerras sejam sinceramente a solução para os cúmplidos políticos O que provam as guerras? Homens, mulheres e crianças são chacinados E uma geração mais tarde os amigos são inimigos e os inimigos são amigos E todo ciclo estúpido torna a começar Está claro que eu tenho grande admiração e respeito por seu nobre esforço E seu interesse em salvar milhares de vidas Me desculpe por eu estar interessado apenas em minha própria vida É lamentável que seja cobiçado pela Gestapo, Schroeder Pois me disseram que seus castigos para desertores são ainda mais teatrais do que os nossos Não, eles o detêm sob prisão domiciliar até a guerra acabar E depois eles são julgados como fazem na Inglaterra Eu estou certo Percebe que é meu prisioneiro Posso recambiá-lo para a Inglaterra e jogá-lo de um avião da Raffin para a queda sobre a Alemanha Ao mesmo tempo um valioso oficial inglês Detido pelos alemães será jogado sobre a Inglaterra A troca de reféns é tão velha quanto a própria guerra Talvez a chantagem seja mais velha Pensei que o Santo Império Britânico usasse táticas mais modernas Foram feitos os preparativos para que embarque nesse navio em Tóquio Mas mesmo que seja posto a bordo do navio ele pode chegar à Alemanha Exato Ou você poderá não desarmar as cargas e o navio será afundado Em ambos os casos vai se afogar Ou será salvo pelos alemães ou pelos aliados Neste caso ainda poderemos usar você Coronel Stater O senhor é moralmente degenerado No seu caso não posso dizer que sinta náuseas moralistas, absolutamente Não, temo que o sucesso de sua missão seja sua única esperança Eu não podia ter pensado em um lugar mais óbvio do que Calcutá como lavatório de uma estação O que esperava? Esperava qualquer coisa um pouco mais sutil Talvez preferisse um dos nossos bordéis locais Isso pelo menos me daria a maior compensação pelas inconveniências que vou ter Isso acontecerá na viagem de volta, se você voltar Stater, você é um frio canalha Nasci numa ilha fria Aqui estão seus objetos pessoais Um retrato de sua esposa e família Algum dinheiro alemão Sua aliança de casado Fósforos do seu bar favorito em Berlim Mais ambiente, mais instruções e pequenas coisas É, seu cão Você não trouxe aí nenhum petisco típico alemão para mim? Sua insígnia Mantenha sempre à vista É um chefe padrão Um alto membro da SS É arrogante, grosseiro, brutal, convencido O que não deve ser difícil para você Talvez queira me ouvir cantar alguns hinos bélicos Não, não será necessário Este é um mapa usado pelos navios mercantes alemães Nas primeiras três mil milhas ao largo de Tóquio Nós estudamos o curso do seu navio Se colocar este alfinete A latitude 14 graus norte Longitude 175 leste Como vê, forma um círculo Dependendo dos ventos e das correntes O seu navio entrará nesta área A 12 ou 14 dias do Japão E dentro dela Esperando por você Haverá unidades da marinha americana E se por acaso Meu navio atrasar É... Uma pergunta justa Nossos amigos poderão esperar até o décimo sexto dia Portanto terá 48 horas completas de tolerância Que bom O nome de código desta área é Círculo KEL E para esta operação Você será conhecido como KEL 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 Quantas cargas de afundamento há no navio E onde elas estão colocadas? É a sua charada Não espera que saibamos tudo A tripulação pensa que é uma passagem de rotina pelo mar da China E é Por hora, senhor, apenas o capitão, o senhor e eu sabemos o nosso destino E ali estão algumas das rações Estão assofiando o maruxo? Sim, senhor Gosto de assoviar Há uma superstição quanto assofiarem um navio Evite-o Ainda não estamos no navio Não relaxe, senhor KEL Lamento mais É melhor ensinar do princípio Correto, chefe de esquadrão Adeus e boa sorte Heil Hitler Sr. KEL Boa sorte Não se reforbe Em Hong Kong Fugimos do navio Dr. Ambach Um homem ferido agora Sim, senhor E quando vai nos deixar? 8.7 Sr. Milkheide Sr. Milkheide 8.7 Traze rumo 76 76 Sim, senhor Ótimo Capitão Tenho a hora de apresentar o Sr. Hans KEL Da Agência de Segurança do Reich Divisão 4 e 5 Zona do Extremo Oriente Ah, sim Fui avisado a poucas horas Que viria esse passageiro Determinou uma cabine para o Sr. KEL Sim, senhor Espero que tenha conforto Verifique com o Dr. Ambach E avise-me quando este homem pode voltar ao serviço Não foi gravemente ferido Vá cuidar disso Capitão Miller Quem sabe não teria alguns momentos nos quais talvez eu... Depois de sairmos da Bahia haverá muito tempo para travarmos relações, Sr. KEL Ótimo, vou esperar com ansiedade Pois eu não Afinal eu conheço o seu propósito no meu navio Sr. Brunner A máquina de bombarde, meia velocidade Bombarde, meia velocidade Creio que os soldados políticos são o sangue vital da nação Mais mesmo que os militares Que esplêvida observação É membro do partido, Sr. Cruz Claro, sou Ora, bem, capitão Eu acho que agora tudo está em ordem Está Ótimo Vejo que iniciou cedo a sua missão Está perdendo seu tempo Não pensou ter um queixo infeccionado desta vez? Francamente estou surpreso Pensei que seu departamento usava melhor os seus homens Não precisa ser discreto O Sr. Cruz está a par de tudo A par de quê? Bem, estou vendo por que a segurança resolveu tomar precauções Embora ache que o capitão beber e a perda do seu último navio não tenha ligação Nada sei sobre isso, mas posso garantir que esta não é a razão da minha presença no navio em absoluto Mas ainda assim você estará me vigiando Não sei por que insiste nisso É uma longa viagem e eu pensei que pudéssemos achar um interesse em comum Não joga xadrez, capitão? Jogo Então, quem sabe, podemos jogar uma partida Sr. Keau, não tenho nem tempo nem desejo de jogar uma partida de xadrez com o Sr. Capitão Miller Eu não estou acostumado à hostilidade Eu... Eu, francamente, não estou preparado para isso Tem risa particular com os SS, capitão? Estou certo de que os cavalheiros da SS são muito valiosos Em terra firme Mas tenho uma missão a cumprir neste navio Eu não entendo por que minha presença a bordo possa afetar sua tarefa A tripulação Já correu a notícia de que está a bordo e estão mortos de medo Ridículo? Pois, ridículo ou não Terei que pedir que se restrinja ao seu camarote, ao Convés e este salão Não quero que interfira no trabalho deles, ou no meu Quer dizer... Devo compreender que não sou livre para... Andar pelo navio Isso, exatamente O almirandado descreveu-o como passageiro Portanto, terá todos os privilégios e as restrições de um passageiro Esqueceram-se de descrever o capitão não só como um tolo, mas como um mal-educado Foi um erro deles Capitão Miller Eu não tenho que endossar tal grosseria Mas gostaria de sugerir um pouco mais de respeito por mim Pela minha autoridade e pela organização que eu represento Saiba que eu sou o senhor deste navio E está sob minha responsabilidade aqui Sr. Cruz, o senhor é testemunha de que o capitão não é apenas insultante, mas incooperativo Farei um relatório completo sobre isso quando chegarmos a Bordeaux Bordeaux? O único relatório que me importa, se chegarmos a Bordeaux É que o capitão Miller chegou com um inco de maleagem de 15 mil milhas por águas inimigas Com uma carga preciosa e com sucesso Mesmo sem jogar xadrez no caminho Esperava que nossas relações fossem agradáveis Mas estou vendo que não serão Boa noite Se me permite também, capitão Sou inspirado na ponte Sr. Kiel Isso foi ultrajante Talvez Permita que me desculpe por ele Não, é muito bondoso, mas não é coisa que lhe interessa Bem, de qualquer modo, eu não pretendo me submeter Infelizmente, o comandante deve insistir para fazer o que lhe disse Ele estará no comando até Bordeaux Até Bordeaux Já Boa noite Boa noite Começa o seu quarto Começa às 8h Está bem, sr. Obrigado. 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 Giros, mil e duzentos, firme! Certo. Deve ser um rato roendo um fio. Não tem muito o que comer nesse navio mesmo. Muito obrigado. Hasidem. Obrigado. Amém. Amém. Olá, senhor. Como? Estou procurando o meu pássaro. Está cego? Trabalha na sala das máquinas? Não, senhor. Sou burrico. Chama-se burrico? Não. É assim que chamam o municiador. Espero que o meu pássaro não esteja incomodando, senhor. Não, não está. Você é um dos que vieram para este navio sob guarda? Sim, senhor. Do que é acusado? Sou um prisioneiro político, senhor. Prisioneiro político? Falsamente acusado. Não, senhor. Não fui falsamente acusado. Não. Exercício de botes. Todos aos seus postos. Todo mundo. Aos seus postos. A CIDADE NO BRASIL Está na hora dos homens saberem a verdade. Quer falar com eles depois do exercício. Não faria um discurso nem no casamento do Führer. Portanto, fale você mesmo. Viu o nosso passageiro? Deve estar no número dois. Não. Mas ele sabe cuidar de si mesmo. Estou certo disso. Mas devia estar na sua posição. Talvez esteja esperando o convite pessoal. É melhor ir para o seu posto, doutor. Sim. A CIDADE NO BRASIL Segurem os botes. Baixem-se. Oficiais e tripulantes, se reúnam no Convés. Oficiais e tripulantes, se reúnam no Convés. Onde esteve? No exercício de botes? Está me dizendo que esteve aqui todo o tempo? De certo que não. Não havia salvavidas, e por isso fui obrigado... eu mesmo ir procurar um. Consegui localizar um neste... nesta sua casa de máquinas, que a propósito é um lugar imundo. Este camarote não devia ser ocupado. Não estamos sendo torpedeados, não, capitão. É só um exercício. Por motivos de segurança, vocês foram informados que nosso destino era a costa chinesa. Isto não é fato. Esta viagem não vai terminar em poucos dias. Serão precisos outros 80 dias. O fim da viagem será um porto da França. Gloriosamente ocupado por nossa gente. Todos os quartos de vigia serão armados. Não será tolerado o mínimo deslize. Obrigado, Sr. Cruzer. Foi muito bom. As vigias não serão armadas. O primeiro oficial interpretou mal uma ordem minha. E quanto a esses fichados... irão obedecer como todos os outros. Deba andar. Desculpe. Eu nunca fui comandante de um navio prisão. E não pretendo ser agora. Desculpe. Como vai, seu amigo Biruta, hoje? Ótimo, senhor. Esta é a primeira viagem que faço de cargueira. Estou achando interessante. Muito interessante. O que é esta máquina aqui? O guincho. O guincho? O guincho para suspender carga. É aqui onde se guarda a carga? Sim, senhor. Como é que se entra? Pela conversa, senhor. Tenho a pena tirar a conversa. Então, não há portas de comunicação lá embaixo, de um porão para outro porão? Não, senhor. Num cargueiro, não. Você deve ter cuidado. Um dia desses, o seu pássaro acaba fugindo com uma gaivota. Eu te prometo. Antes desse barco chegar ao porto, vai haver um SS morto aqui. Comandante. Comandante. Entre. Espero não estar incomodando o senhor. Claro que não, comandante. Pode sentar. Obrigado. Aceita um cigarro? Não, eu acho que não quero cigarro. Minha vinda aqui é um jogo e... espero não ter errado sobre você. Posso falar francamente? Claro. Eu acho que nem eu nem você estamos... estamos satisfeitos com... espero... espero que não se ofenda seu pedido para ver seu cartão do partido. Meu cartão do partido? Sim. Este é meu cartão do partido. Obrigado. Vejo que mantém suas contribuições anuais. É. Sabe o que realmente me intriga? São as ironias das carreiras na marinha mercante. Nós temos homens como... como o senhor Miller, lá em cima. Bem, enquanto outros como você, que são alemães genuínos... na melhor expressão da palavra, é claro, são... são o primeiro oficial. Mas eu não... não bati na sua porta para lisonjear você. Agora... qual é a sua opinião... sobre o modo como o senhor Miller... exerce a disciplina? Disciplina? Ele age como se estivesse levando uma carga de kimonos. Exatamente. Agora... já deve ter percebido que eu não sou um simples passageiro. certo. Eu não estou aqui para contar as garrafas de vinho que o Miller bebe. É preciso inspecionar o navio, todo ele. O senhor Miller não deve saber disso... ou outra pessoa qualquer desse navio. Sim. Você terá a bondade de cuidar disso para mim. Eu vou ter de pedir para ver o seu cartão do partido, comandante. Eu dispense o título quando tivermos sós, não? Passa a vê-la? Já. Sabe... Eu me sinto feliz por ter pedido isso, pois se não tivesse pedido... eu saberia que não estava tão alerta como devia. Eu posso... indagar o propósito de seu pedido. Sinto muito, mas as circunstâncias me obrigam a não confidenciar com ninguém. De qualquer forma, muito obrigado. Posso lhe dizer uma coisa que naturalmente não desconhece... que nós temos prisioneiros políticos a bordo deste navio. e se eu fosse um prisioneiro político... eu... eu não ficaria desapontado se este navio não chegasse a Bordeaux. Eu sei que devo auxiliar, Sr. Keller, mas as circunstâncias do meu superior... Pior, eu compreendo, mas... se precisar de meu apoio a qualquer momento... Eu apreciaria muito isso, mas... eu devo pensar... Ah, mas é claro, é claro. Isso é mais que lógico. Mas enquanto penso, eu gostaria de lembrar-lhe... nossa primeira obrigação. Hei Hitler. Muito obrigado e boa noite. 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 Sr. Kell, sinto interrompê-lo, mas isso é impossível para mim. Eu não estou preparado para uma viagem tão longa. O senhor podia usar sua influência. Eu acho que não compreendo. Eu tenho que ser devolvido a Tóquio. Nós devemos regressar. Tem um senso de humor muito original, Dr. Ambá. Eu sei que parece absurdo e lamento incomodá-lo com isso, mas... eu tenho problemas, muitos problemas. Dr. Ambá, por favor, todos nós temos problemas. Mas, Sr. Kell, meus problemas são extremamente graves. São? Neste caso, eu sugiro que volte nadando, pois são apenas três semanas. E a água nesta época do ano não está muito fria. Aqui é a Rádio Nordred, no coração da mãe pátria, trazendo músicas e recados pessoais para os nossos galantes combatentes... tão longe em mares solitários. Muito tocante, não? Acostume-se a isso, Brenner. Vai nos acompanhar toda a viagem. Gostei de viajar de novo com o senhor depois de tantos anos, doutor. Olha para ele. Vinte quilos de calças para dois de canelas. Você não era tão engraçado assim em Cape Town, era? Quando veio quase chorando para mim com uma adiantada doença venélia... que achei quase impossível curar. Interrompemos este programa para dar um boletim de interesse especial. Os aviões americanos tentaram hoje sua primeira incursão em território alemão. Não se verificaram danos. Nossos aviões derrubaram onze bombardeiros inimigos. Isso ensina eles, hein? É claro. Mas o que são onze aparelhos para os americanos quando eles dizem que vão construir cinquenta mil por ano? Milkerreit sempre foi um pessimista de primeira. Se Adolf Hitler se inclinar para a guerra, ele será um lunático. Carta para uma amiga, 1935. A dama gostava de colecionar as cartas. E a Gestapo de colecionar toda espécie de documentos estranhos. Tenho esta informação na sua folha de serviço, Mulkerat. Se eu era muito mais moço, eu... hoje em dia não penso mais desse modo. Veja bem que sua mudança de atitude seja permanente, Milkerreit. E no futuro procure se comunicar com temas menos sentimentais. Já conheci uma moça que cantava esta música. Lá na terra. Na terra. Faz quase dois anos. Capitão! Uma mensagem de Tóquio. Desliga o rádio. Navios inimigos notados na vizinhança. Camuflar imediatamente como cargueiro inglês. Estou subindo. Segure firme aí. Não, não, não! As ilustrinhas a manhã ou a power? Vocês não vão ter essas coisas? Estão tentando tentar? Estão tentando? Vai! Estão tentando? Estão tentando! Vá indo. Cruz. Venha comigo. É muito urgente. Urgente o quê? É uma emergência. Venha. Cardinal Santos. Substitua-me aqui. Sim, senhor. Cruz. Decidi incluí-lo completamente em minha confiança. Sabotagem. Trabalho inteligente. Acho que agora sabe por que estou a bordo. Vá indo. O que é? Vá que é? Vá o que é? Vá que é? Vá que é? Vá que é? Minhas instruções mandam que trate disso tudo sozinho. Mas agora não há tempo. Você disse que são 12 cargas e afundamento? É. Muito eficiente. Duas ou três, provavelmente, afundam o navio. Por isso, vamos ter que descobrir todas. Quantas há aqui? Aqui neste forão? Duas. Onde foram colocadas? Uma está bem ali, no fim desta abertura. Corra um cabo-do-mastro para o convés. Comece por lá. Sim, senhor. A última está ali embaixo. O que tem aqui nesses barris? Barris? Banha. Banha? Sim. Algumas centenas de toneladas de Okinawa... para fazer margarina e felos. Temos até um pequeno embarque de chá de Colonia. Obrigado. Agora me diga uma coisa, Cruz. Onde está o comutador geral para toda essa carga? Na casa do Leme. Na casa do Leme? Sim. E com toda certeza, a única chave está com o capitão. Claro. Nessa aqui ainda não mexeram. Está perfeita. Doze cargas e as tuas únicas danificadas estão na sala das máquinas. O burrico. Será coisa rápida com ele? Espera, espera, espera. Seja quem for, temos que esperar que ele abra o jogo. Mas o capitão deverá ser informado. É evidente que não. Nessas circunstâncias, todo mundo é suspeito. Até você. Ajuda-me. Ajuda-me. É uma circunstância feliz encontrar um navio americano sozinho. É, filho. Estamos em rádio contato de novo comigo, almirante. Está na rota e tudo vai bem. Para onde ia o seu navio? Austrália. E qual a sua ocupação? Assistente de cirurgia. Por que ia para a Austrália? Fazia parte de um grupo de médicos. Nasceu em Berlim? Sim. E seus pais, também nasceram em Berlim? Sim. Ora... Uma moça alemã no barco inimigo? O que lhe deu a ideia absurda de que eu era alemã? Se não é alemã, o que é, então? Eu sou anti-alemã. Eu sou anti-alemã. Então eu umas.. Amém. Capitão, ainda estamos com sorte. O nevoeiro está engrossando. Conhece o hino dos pura bloqueio de Tóquio, Marujo. Nove dias longe tudo corre bem, mais dez dias cuidado, Marujo. Sim, senhor. Capitão, combina? O cozinheiro preparou um strudel. Ótimo. Adoro com uma xícara de café. Mandei que examinassem as máquinas de novo. Presão de cilindros normal e os giros aumentando. Deve estar se aborrecendo, Sr. Kel. Lamento não termos jogos de corvés ou uma orquestra. Ah. Eu tenho conseguido ocupar-me, Capitão. Estudo do meu beliche e a vida de mim. As ondas, o vento... O vento e as ondas têm sido muito bons para nós. E tem mesmo. Estamos um dia à frente do esquema. É, e a velha banheira ainda continua inteira. Creia, estou começando a me apegar a ela. Uma porção de navio, senhor. Dois códigos diferentes. Muito fortes. Os sinais estão mais fortes, capitão. Deve estar por trás deste nevoeiro. Cruz. Capitão. Sombra! Lá, eu também vi, capitão. Inglês. Classe D melhorada de Lambert de Rowe. Inglês. Como nós? Três navios à proa! Comboio! E nós, bem no meio. O que se faz agora, senhor? Senhor Cruz. 20 graus a este bordo. Taviamos, rapaz. E acreditamos em milagres. Capitão? Capitão. Tem um destroyer. Direto para nós. Americano. Classe Benson. Quatro canhões. Dez tubos de torpedos. Mais 36 nós. Ótimo. Mande uma citação. Capitão, é uma questão de minutos. Senhor Cruz, toque o alarme geral. Não toque a buzina. Pode estar em patrulha de rotina e ir embora. Todos os seus postos. Exceto rádio, sala de máquinas e ponte. Senhor, recebe uma mensagem pelo rádio. Destrói aquela identificação. Diga ao Sr. Nissen para mandar. Destrói Yang, inglês, em comboio. E mande devagar e enrolado. Enrolado? O Sr. Nissen conhece o significado da palavra paz? Sim, senhor. Alguém me traga um charuto. Alarme geral. Não use a buzina. Eles vão logo ver que é uma fraude. Vão nos mandar para um campo de prisioneiros de guerra. Talvez no Havaí. Ao sol. Vamos lá. Leve-nos. Leve-nos. Vamos. Borrico, o que você está esperando? Vamos. Antes eu tenho que cuidar de um detalhe. E agora ande. Oitocentas chardas. Setecentas chardas. Quinhentas chardas. Quinhentas chardas. Trezentos e cinquenta chardas. Está mudando de rumo. Está se afastando. Conseguimos escapar. Pensaram que fôssemos legítimos. Não sei o que eles pensam, mas é hora de alguém acender o meu charuto. Bolsonaro, só não é? As勒気as. Sete간os e cinquenta charaposas. O que é isso? Você aí, Hoffman. Vamos, suba e pare as máquinas. Capitão, o destroyer nos ordenou que parássemos imediatamente para a abordagem. Aqui está, senhor. Senhor Cruz, mande parar as máquinas. Sim, senhor. Parar máquinas. Parar máquinas. Máquinas parando. Abandonar o navio. 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 Vamos afrontar, senhor. Paíra, me encarrego disso. Capitão Miller. Espere. Por que não está num dos botes? Não jogue sua vida fora sem necessidade. Capitão Miller. Está louco. Saio do navio logo que terminar isto. Senhor Cruz. Pare os botes. Voltem todos a seus postos. Abandonar o navio. Senhor! Pranen informa que a sala de máquinas está pronta. A toda força. Dê tudo o que puder. Vire a bombordo. Vire a bombordo. Vamos nos meter no nevoeiro. Talvez possamos sumir daqui. Timonério, quais as marcas? Um, um, zero, capitão. Bombordo, dois pontos. Bombordo, dois pontos. Senhor Miller. Senhor Cruz. Mudança total de rumo. Qual a alternativa? Ponha no rumo beta. Sim, senhor. Senhor Cornelsen. Sim, senhor. Vão mandar nossa descrição para todos os navios desta área. Mande o mestre ao meu camarote. Vamos mudar de camuflagem. Sim, senhor. Senhor Keau. Sim? Eu julguei mal, senhor Keau. Nunca podia pensar que tentasse salvar minha vida. Os senhores da SS geralmente não demonstram um mínimo de humanidade. Bem, para lhe ser franco, eu não pude evitar. Bem, senhores, foi Deus ou Führer quem mandou o nevoeiro. Graças a ambos. E ao capitão também. Deve dizer que usou os miolos. É, ele foi brilhante. Já. Wilk Wright, qual é a nossa direção? Desculpe. Mas o nosso rumo é secreto. Você não acha que eu talvez seja uma exceção às regras gerais? Como oficial de navegação, não posso permitir... Só esta vez. Use um pouco de bom senso. É sua responsabilidade, senhor. Está bem. Esta é a nossa atual posição. Este é o curso antigo. É quase rumo leste. Esta agora é o novo rumo. Vê? Aquilo ali... Aquilo ali é café? É. Me dá uma xícara? Claro. Obrigado. Quer com açúcar? Só uma colher. Já. Pronto, seu café. Obrigado. Então este aqui é um novo curso, não? Um novo curso, sim. Mas perdemos muito tempo assim. Há vários dias. Deve ter caído, senhor. Não, não, não. Eu estava... Nunca pude medir distâncias no mapa. Estava tentando descobrir distâncias daqui a aqui. É muito fácil. Como este aqui até aqui. São cento e vinte milhas. Hum. E, ah... É estranho. São apenas duas polegadas e, contudo, é mais longe que Leipzig, é Düsseldorf. Tem razão. Não. Ah... Esta ilha aqui... Não é perigoso chegar tão perto? Ah, não. É desabitada. Sem valor tático para nós e nem para os americanos. E, ó... Tem uma forma estranha. Como uma raia. Por que você riu? É, o nome dela. Ilha Arraia. É certamente interessante. Eu nunca vi antes. Cruz, e você me dá licença, por favor? Nós nos veremos mais tarde. Claro. Obrigado. Chefe de esquadrão. Chefe de esquadrão. Muito bem. Vamos ao meu camarote. O meu é bem aqui. A farsa acabou. Que farsa? Está mais do que claro que não quero que esse navio chegue a Bordeaux. O que querem de mim? Queremos ouvir o que tem para oferecer. E, se não gostarmos... Informaremos o Cruz. Ou o capitão. Ricardo. Quanto é que vocês são... Nós temos mais quatro. Quatro? E nenhum oficial? Não. Há quanto tempo se uniu esses homens? Começamos a falar durante a camuflagem. Depois, notei que a coisa não adava bem. E percebi que estava na luta contra Hitler. Sei. Estou cercado de patriotas. Esses outros, não. Se chegarem à Alemanha, estão liquidados. É, creio que também está liquidado. Sim, eu sei. E fico pensando que se foi por isso que me mandaram para este navio. Bem, nós temos o mesmo objetivo. Conservar a cabeça nos ombros. Cada vez que tropeçamos um no outro, é junto de uma carga de afundamento. Estou certo? Está. E eu estava tentando desarmá-la. Qual é o seu plano? Não há um plano. Antes de mudarmos o rumo, íamos direto para uma armadilha aliada. Uma armadilha? É, havia uns navios de guerra americanos à nossa espera, mas agora acabou-se. Qual é o seu plano? Não fizemos nenhum plano. É só uma chance, então. Essa ilha, Arrai ou qualquer coisa? Ilha da Arrai? Arrai, isso aí. Que distância fica? Umas três mil milhas. Quantos dias? Uns quinze dias, mais ou menos. Quinze? Quinze. Não é? Chegamos a passar muito perto. Cerca de setenta ou oitenta milhas. Millicryte! Millicryte! É... é só um segundo, senhora. Desculpe, eu estava deitado, senhora. Não faz mal. Millicryte, precisamos de um relatório sobre todos os ventos e correntes do novo curso Beta. Sim. Ou vai ser possível? Sim, eu vou fazer. Certo? Sim, senhor. Seria possível... Quando passarmos pela ilha, pegar um desses botes e jogá-lo ao mar? Se for à noite? E se ninguém nos vir? As chances de chegar a essa ilha são de cinquenta contra um. Temos que nos agarrar a qualquer chance. Bem, há três cargas que ainda não pude desarmar. Eu continuarei a desarmá-las. Para o caso de sermos interceptados por um navio aliado. Todos concordam? Concordamos. O que é o que é? 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 Os俺usGreening... O que é? As humans? Como eles? Na vida... O que é? O que é? O que é? O que é? . Parar máquinas. Diminuir a marcha. Parar máquinas, diminuir a velocidade. Baixar a prancha. Baixar a prancha. Baixar a prancha, senhor. Vocês todos, baixem a prancha, vamos? Depressa! Vamos logo com isso! Continue mantendo o silêncio urrado até depois transferência a prisioneiros. Que transferência é? Devo mandar a resposta? Diga que o capitão Miller acaba de se jogar ao mar. Vamos lá! Jets armados. Isso é só falta mais do que a gente. Seja bem-vindo a bordo do Cristina. Obrigado, capitão. É sempre bom conhecer um honesto capitão sueco. Deve gostar de ser neutro. Está iluminado como árvore de Natal. Gosto de não ser mais inglês. Fico a menos de cem jardas e me empurraram um torpedo. E seus destroyers quase me pegam com uma carga de profundidade. Voltem aos seus postos. Voltar aos seus postos, senhor. Voltar aos seus postos, todos. Estou vendo por que foi tão teimoso no Japão. Passo-lhe agora a custódia de 15 prisioneiros. Registro-lhe os interrogatórios de todos, incluindo da moça. Não me poupam nada. Vá achar o hotel interessante. Sr. Cruz, escute os prisioneiros até o porão número 5. Sim, senhor. Andem. Um momento, senhor Cornel-san. Claro que ela não vai ficar com os outros. Sr. Cornel-san, leve-a para a minha cabine, por enquanto. Almirante Wendel... Sei, sei. Sei que nova carga é um transtorno, capitão. Foi por isso que radiografou o pedido, mas não o motivo deste encontro. Teve medo que eu também terminasse desta vez? Pensamos nisso, Bidder. Pensamos nisso. Já que estão aqui, não querem acompanhar-me em um brinque? É ótimo. Não ia perder essa chance de cumprimentá-lo pessoalmente... penetrando e saindo do meio daquele comboio. Um feito notável. Obrigado. É consolador para um comandante que tem um mastinho atrás dele. Mastinho? Insistem no seu jogo, pois muito bem. O passageiro que me puseram a bordo. Pusemos alguém a bordo? Olá, Hitler. Olá, Hitler. Olá, Hitler. Almirante, comandante Bush, este é o meu passageiro, Sr. Hans Kjell, do Departamento de Segurança. Almirante, eu tenho muito prazer em conhecer-o. Estou encantado, Sr. Kjell, por encontrá-lo aqui. Prazer em conhecer-o. Seu departamento não me avisou de sua missão. Não, é estranho. Eu apresentei minhas credenciais na Embaixada. Naturalmente. Bem, deve ter sido autorizado depois que eu saí de Tóquio. Talvez. De qualquer forma, isto aqui não é uma incursão. Estou aqui apenas como passageiro. Sente-se. Obrigado. Bem, e onde esteve antes de Tóquio? Não estou autorizado a revelar isso. Informação secreta, sem dúvida. Classificada. Hum, é... Classificada. Classificada. Senhores? Uma coisa eu garanto. Quando deixou o porto, não esperava topar com dois oficiais do almirantado alemão. Não esperava tanta sorte. Como o meu amigo Bernard Weber dizia, quando se pode imaginar uma situação... Será que você conhece o Brigadeiro Weber? Weber? Da Escola SS. Esteve lá, é claro. Ah, sim, claro. Classe de 1938. O General Ordenlicher era, então, o comandante. Tem relações com ele? Ah, sim. Era um homem magnífico. Bem, então deve conhecer o Brigadeiro Chefe Weber, o chefe da avaliação política. Weber, Weber? Sim, sim. Eu já me lembro dele. Vejo que fuma um cachimbo inglês. Uma observação surpreendente. Deve ser da contraespionagem. Isso. Realmente? E, francamente, o que gostaríamos de determinar é o que está fazendo a bordo deste navio. Ora, nada mais importante que ser passageiro. Mas eu sinto-me lisonjeado pelo seu interesse. Não cheguei a terminar meu comentário sobre o Brigadeiro Chefe Weber. O chefe da avaliação política. Exato. O fato espantoso é que ele não existe. Eu inventei esse homem. É claro que ele não existe. Senhores, eu não desejo embaraçá-los, mas... isso é uma técnica de interrogatório infantil. Nós aprendemos isso nas duas primeiras semanas na escola de chefia. Mas estou fascinado por sua curiosidade. Ficará menos fascinado se lhe disser que talvez você seja uma invenção. Chefe de Esquadrão Kell. Ora, senhores. Se não fosse pelo Sr. Kell, não estaríamos a bordo deste navio? Ele me impediu de afundá-lo. Eu já estava com a mão no interruptor, mas o Sr. Kell achou que eu devia permanecer do navio. E fez o que pôde para impedir-me. E enquanto ele fazia isso, sua matilha de lobos explodia o comboio. Portanto, se ele não tivesse me atrasado em segundos, sete mil toneladas de borracha preciosa estariam no fundo do mar. Então o Sr. Kell é capaz de belos gestos sentimentais. Isto não esclarece minhas dúvidas. Eu não vejo motivo para discutirmos assuntos que só interessam ao meu departamento. E agora, Almirante Wendel, deixe-me avisá-lo em termos bem simples. O departamento de segurança será informado em detalhes exatos da sua interferência. Está certo? Sr. Kell, não permitirei que... Ora, senhores, não há problema nenhum. Basta passarmos um rádio para Berlim. Excelente ideia. Isto é lógico. O capitão Miller está disposto a responder pelo Sr. Kell? Estou. Aceito isso. Não é preciso incomodar Berlim. Eu percebo que o ofendemos, mas... deve compreender a nossa... precaução. Se não compreender, quem mais? De qualquer modo, desculpe. Almirante? Obrigado ao senhor por sua excelente hospitalidade. Boa noite, Sr. Kell. Boa noite. Boa noite. Naturalmente, eu falo com Berlim. Amanhã, esta hora, teremos o relatório completo. E até lá, fique de olho nele. Boa noite. Capitão Miller, obrigado pelo seu gesto. Foi muito bondoso. Vocês não confiaram nem no embalsamador. Aproveite as próximas 24 horas. Podem ser as últimas. O oficial que a trouxe perguntou o seu nome? Não. Ótimo. Vai me prometer ficar de boca fechada. Ficar de boca fechada é sobre o quê? Sobre o fato de ser... Judia? É tão difícil dizer a palavra? Não tenho nada contra você por ser judia. Ninguém pode escolher os seus pais. É isso que quer dizer? Não, não, não é isso que eu quero dizer. Sente-se. 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 Esse é meu filho. Teria gostado... de você. Mas, por outro lado, o senhor prefere me cortar a cabeça. Por que se ofende por ser tratada com respeito? Veja-nos. Seu nome é Esther Levy. Levy não serve. Como vamos chamá-la? Coren? Shapiro? Temos uma longa viagem pela frente. Arquive o seu orgulho. Poderá viver com mais conforto. E você sentir-se decente? Se quiser. Bem, então me empreste linha e agulha. Queria tornar esse traje mais atraente para o campo de concentração. E, quando chegar a Bordeaux... teremos perdido esse relatório. E, com sorte... talvez você encontre um meio de perder-se também. Desculpe. É o máximo que posso fazer. Quer dormir comigo? Ou faz isso só por ter coração mole? Menina, quero que saiba, mesmo o seu atrevemento... não me impede de tratá-la simplesmente como um outro membro da raça humana. Não. Está bem. Na América, eu vivia com uma família chamada Godard. Milk Wright já está na ponte. Tem chance de apanhar o Capitão de Surpresa. Sozinho? Não. Book estará com você. Burrico, você e Hoffman dominam o guarda do Convés da Popa. Mas como vamos convencer os prisioneiros? Terei que achar o meio de falar com eles o mais depressa possível. Eu gostaria de avaliar todos os riscos antes de... Não há nada que avaliar. Pense como ficará sua cara com uma corda de piano enrolada ao pescoço... quando Cruz informar a Gestapo. Mas sem esses prisioneiros, não temos nenhuma chance. Nem mesmo com eles. Se tomarmos o navio, estaremos apenas dois dias da Armada Americana. Mas sabe o que esta hora me parece ótimo? A Ilha das Arraias. Burrico... Falou que as chances contra a Ilha eram... de quinze contra um. Quantas são contra este plano? Quatorze contra um. Bem, temos que tomar uma decisão. Vamos. Vamos. Senhorita Goder, este é o Sr. Kiel, chefe do esquadrão. Como vai? A Srta. Goder é americana. Ela estudou na Alemanha. Sim? É um prazer tê-la conosco. Será que... a minha insígnia é a perturba? Capitão, onde é o meu quarto? Logo aqui. É claro que compartilha os sentimentos do Capitão contra os SS. E, como disse o Capitão Müller, é uma longa viagem. É. É difícil achar parceiros de xadrez, Sr. Kiel. É evidente. Srta. Itagoda? Srta. Itagoda? Quem é? Posso lhe falar um momento? Há uma fresta por baixo da porta. Deve ser fácil para você rastejar por ela. Todas as manhãs, às sete, um oficial e dois tripulantes... supervisionarão os exercícios dos prisioneiros. Depois desta tarefa, as armas serão trancadas na sala de armamentos. Soube que as escotilhas do porão dos prisioneiros foram fechadas ontem à noite. Deve adorar banhos a vapor. De agora em diante, as escotilhas permanecerão parcialmente abertas... e, portanto, os quartos regulares nesta área serão armados. Eu sempre agi em nosso benefício, Sr. Não do nosso inimigo. Bem... não vou deixar que isso estraga o meu apetite. Alegra-me com isso. e vamos lá. Vá à medida. Existem ouvidos internacionais. Vai bem. Vamos lá. Vamos lá. Vá a andar. Vamos lá. Temos o que. Eu queria estar lá quando tentarem fazer essas aves se juntarem à Gestapo. Será um prazer um dia fazer uma visita à América, hein? Isso seria magnífico. Por enquanto, vamos comer. Obrigado. Vamos andando, vamos. Vamos, vamos andando, vamos. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Ei, você. Chama o Dr. Ramba e você leva-o à enfermaria. Vamos. Vamos, siga-nos, você. Capitão, emergência. Temos um prisioneiro ferido. Não podemos despertar o Dr. Ambay. Traga a morfina. Está feio, sim, mas tenha calma. O que há? Aqui não tem morfina. Vou buscar. Você pode ser útil. Vá até lá e ajude. Você lá em cima e nós suando na masmorra. Essa raça sempre acaba no macio. Cale-se. Cale-se, seu alienado. Estão cheios de ouvir suas sujeiras. O que é isso? O que significa? É porque eu sou judia. Onde esconde a morfina? Esta maldita febre sempre me ataca. Onde está a morfina, Ambach? Morfina? Não há morfina. Não. Ela é minha. O senhor não pode ficar com ela. Ela é minha. É propriedade particular minha. O senhor não pode ficar com ela. Eu morro sem isso. Eu morro sem isso. O senhor não pode ficar com ela. Ela é minha. É minha. É minha. Você vai viver, Ambach. Disseram-me... Viaje pela costa chinesa. Só uns poucos dias. Mentiram para mim. Tenho que tomar. Tenho que tomar. Tenho que... Tenho que tomar. Quer que eu limpe isso agora? Quando um ancho tia asquerosa se instala na enfermaria... A senhorita Levy é perfeitamente capaz de cuidar disso. Senhorita Levy... Então sabia? Já pensou no efeito entre os oficiais e os homens? Eu não sabia que era contagioso. E você, o que tem a dizer? Eu acho que não está bom da cabeça, mas afinal é o senhor do navio. E sou mesmo. Cuide dele. Eu garanto que você fará melhor do que eu. Está dizendo que ela continua no camarote... E que vai alimentá-la no salão? Mantenha os privilégios da moça. O camarilho terá prazer em servir suas refeições na cabine. Se isso lhe parecer demais... Devo lembrar-lhe as consequências que... Reconheço essa palavra. Se todos os alemães tivessem se conduzido assim... Onde acha que estaríamos hoje? De certo não onde estamos agora. Está falando com um membro do partido. Aqui não é escritório do partido. Capitão, é bom lembrar-se que nada... Nada mesmo me disse a dona... Nem mesmo um copo de rum da Jamaica. Agora escute-me. Estou há muito tempo no marco para nadurar isso. Conheço a conversa de vocês. Assumo a responsabilidade pelo que faço. Vocês, moços... Deixam o mundo sem fôlego. É a sua hora, eu sei. Mas para realizar seus sonhos... Precisa... Precisa de algo mais do que brutalidade. Precisam, se é que conseguem de certa piedade. O que pode saber de nossos sonhos? Sinto-me bem agora. Obrigado. Não vou maltratá-la. Nem vou lhe fazer mal. Escute e fique quieta. Se gritar, vai apenas pôr sua vida em perigo. Entenda que eu não sou dos SS. Sou um alemão trabalhando para espionagem inglesa. Tenho planos para tomar este navio. Agora eu vou tirar a mão de sua boca... E não quero que você grite. Não grite. Eu não sou da SS. Eu sou do Serviço Secreto Inglês... E planejo tomar este navio. Não acredito em você. Não tem alternativa. É uma judia a caminho da Alemanha. E se dá valor à vida, precisa da minha ajuda. E eu da sua. Como é que eu posso ajudá-lo? Não posso tomar este navio sem os prisioneiros americanos. E posso precisar de você para contato com eles. Por que não faz contato com você mesmo? Eu vou tentar. Mas a mensagem me denunciando está a caminho de Berlim. Se chegar pelas oito da noite, quando há mudança de quarto... Terá que entrar no porão e os persuadir. Eles não acreditariam em ninguém que está comigo. Se nosso plano tiver sucesso, acabaremos com esta guerra idiota em poucos dias. Acha que a guerra é idiota? Todas as guerras são idiotas. Uma não é diferente da outra. Então por que está aqui? Garanto que eu não escolhi. E foi tudo por chantagem de um inglês. Aos acordes de Mozart. E não estou interessado nesta guerra. Não me importo quem ganhe ou perca. Mas eu estou interessado na Gestapo. Você... você não faz ideia do que eles são capazes. Como... Como forçar... Forçar-me a ter relações sexuais com meu irmão? Ou coisas assim? E talvez matar Bernie se ele não conseguir fazer sexo comigo? E depois fazer com que eu durma com todos eles? Todos os 17? Hora após hora... Após hora... Após hora... Após hora... Silêncio, silêncio. Cale-se. 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 E aí... Aos da França. Tendo afundado o seu quinto navio nos últimos três meses. Sendo o quinto o navio inglês Carapace. Recebeu a cruz do cavaleiro. Maravilhoso. Meus parabéns, senhor. Esse é um grande momento. É adequado de ser, capitão. Que todos em seu comando se sentem honrados. É muita bondade sua, Sr. Crust. Obrigado. O Carapace. Vamos ver sua tonelagem. Deve estar no tabô. Meus parabéns, capitão. Deve ser um momento de orgulho. Obrigado, Sr. Calvo. Entra em favor, lá como vai. É um prazer vê-lo. Você viu quem está aqui? Temos um grande problema a resolver aqui, mas vamos resolver. O Carapace está na página 131, senhora. Olha aqui. Ah, peraí. Oh, Carapace. Ah, Vitra! Ah, Carol! Ei, Rita! Oh, isso é um cão. Isso é muito tempo, Bruno. Ai, metade do navio pode ouvir o Piro? Pode. Fale-me nas consequências. Fale-me nas consequências. Leia-me a sentença. O que é pior? Fazer a guerra ao seu lado? Não é crime. Você é um pobre idiota. Ela ergueu sua voz contra eles. Você não conhece as consequências. Não seria formidável se você acabasse não sendo um SS coisa nenhuma. É, eles o transformariam em um... canibal. O mais maravilhoso. O mais gentil. Livros animais! Ai! Ai! Ocupem seus postos. Todo mundo. Diga todos os oficiais para se reunirem imediatamente no salão. Sim, senhor. A situação de que falamos aqui está. É preciso de você como testemunha. Continue. Ainda não é ruim. O negócio está demorando. O que é ou não vai conseguir? Eu, sim. Claro, está de porra. Mas isso passa. Eu fiz esta anotação no diário de Porto. O capitão Miller está mental e fisicamente irresponsável... devido ao abuso alcoólico. O doutor Ambach confirmará isso. Ah, ah. Eu não confiava nos diagnósticos malucos desse dopado. Sr. Praner, a doença de Miller é crônica. Estava pêbado quando seu último navio foi torpeteado. É difícil de acreditar. O senhor quer? O senhor quer? O senhor quer? O senhor quer? É uma infelicidade, mas é exato. E nestas circunstâncias, acho que devemos apoiar o senhor Cruz. Para a proteção desse navio, eu assumo o comando. Informe seus homens. Levantar. Capitão Cruz, o capitão Miller não compreendeu. Eu não posso viver sem isso. Isso é para a minha saúde. Vai receber o que precisa, mas não morfina. Esta aqui foi apanhada tentando entrar no porão dos prisioneiros. Sério? Talvez seja para onde ela prefira estar. Levem-na para o porão junto com os outros. Podem ir. Sabe, eu não quis interferir, mas isso é revoltante. Obrigado por sua ajuda, Sr. Kjell. Taifeiro? Sim, senhor. Disseram-me que o senhor agora é... Exato. Tome, costure a quarta revista na manga. É o regulamento. Sim, senhor. Se der certo... Eu quero uma cadeira na primeira fila, quando pregar em cruce ao mastro. Os homens estão prontos? Sim. É bom que estejam. E se a moça não conseguir convencer os prisioneiros? Então terei de descer lá na mudança de quarto e convencê-los eu mesmo. Muito bem, mas vai demorar. Supondo que acreditemos nesse Kjell. Qual é o praga? Comecem um incêndio aqui embaixo. Gritem então a plenos pulmões. Subam pela escada e quando chegam em cima gritem, espalhem-se e... Está brincando, menina. Estarão lá em cima esperando para nos encher de buracos. Não. O incêndio vai atrapalhar os guardas e os homens de Kjell os dominam. Ninguém vence uma batalha só gritando. Precisamos de armas. Vocês terão armas? Armas, armas. Onde vão arranjar armas? Um dos oficiais está conosco. Ele ataca o capitão e toma a chave da sala de armamentos. Todo projeto é doido. Eles que tentem sozinhos. Estão em minoria. São nove contra quarenta. Então... Então nós entramos, é? São dois contra um. Contra nove. Espera aí. Calma. Vamos supor que estamos no círculo Kjell. Ganhamos uma xícara de café e uma passagem de primeira para a Porta do Ouro. E depois? Depois nós tomamos um porco. Dormimos no mesmo. Lá numa banheira de cerveja. Vamos ver se ainda tem garota no Chanes Bar. Para mim, eu voto sim. Ora, não banque o herói. Olhem, ganhe um beijo, um drink e duas semanas de licença. E depois volta para a linha de frente. Para nadar em óleo fervendo e fritar feito camarão, não é? Acho que devemos votar. Eu sou a favor. O que você acha? Eu estou com você. Bom, rapaz. Bem, eu também entro. Vamos, pessoal. Vamos, eu entro também, sim. Vamos, tudo bem, desce. Contra cinco? A maioria decide. Decide uma obra. E aqui não é congresso. Certo, vamos tentar sem você, sim. Tentar nada. Arrebente isso e ele mata todo mundo. Não é verdade. Nós vamos... Vamos o quê? Acham que esses bastardos nos enforcam vocês e nos mandam um sorvete para ficarmos de fora? Vamos aqui. Comecem um incêndio aqui. Eles mandam que estamos todos metidos nisso. Ele está certo. Olhem, eu sinto muito. Nós corremos o risco, mas... Temos que ser todos nós. Eu prefiro me arriscar num campo de concentração. Bolas, eu preferia que fosse aqui mesmo. Você e eu também. Não fique nervosa, meu bem. Somos todos boa gente. Claro, claro. Vivíamos muito sozinhos naquele Delfim Azul. Se você passasse um tempinho com a gente, podia ter nos divertido. Menina, não vai faltar tempo de acordo em diante. Você só presta para uma coisa. Parem! Parem com isso! Você pode servir, se quiser. E você? Ou você? Todos vocês? Mas faça que cumpram sua promessa. Faça. Faça que cumpram. Olha o trem do vento. Ele vai se dar slutando. Se acima do vento. Se acima do vento. Se acima do vento. Se acima do vento. Viver a salvação. Os arrimos. Se acima do vento. É? Se acima do vento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, agora posso começar de novo. Está vendo? Muito bom. Grander falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caral, venha comigo. Fogo! Lutz, você os cobre. O Rico, a sala de armamentos. Prendam-se. Prendam-se. Está bem, está bem. Não nos rendemos. Não atirem. Não atirem. Estamos liquidados. Subam! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que é a sala de máquinas? Eu confesso. Rosa, há um barco de borracha a meio anão. Podemos jogar no mar e pular atrás. Desaparecemos em dois minutos. Vamos. Podemos conseguir. Por que não? Eu vou explodir o navio. Isso mesmo. Alguém viu o meu pássaro? Eu não acho. O meu filhinho odeia o som das armas. Arrepia as penas dele. Onde está Cal? 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 Escondido na caixa da hélice. Andy, leve os presos para a faixa. É isso mesmo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.